Vai track! Ih rapaz! Ih rapaz! Nossa peguei na mão! Nossa que isso! Caraca! Caraca velho! Fala galera, beleza? A gente vai fazer aqui um RPG vs Bikers convidado pelo track da Nib, junto com a galerinha da Lofts, hein? Bora lá! Olha que time! Olha que time! Ih rapaz! Acho que vai dar ruim! Ah não! Tô no time certo! Contra o nosso time, eles tem um a menos! Ih um a menos de novo! Cara que bicho mula tu é cara! Por favor! Manda nada estudar esse cara! Por que? Ele acabou assim, pô! Tô no time ruim! Pô mas eu tô no mesmo time! Tô no time! Tô louco! Entendi! É simulo né? É mas simula os cara velho! A NASA precisa estudar o Texubu! É mano! É mano! Na verdade quem precisa estudar é o Einstein Poli-Atômico! Ooooooooh! Boa essa foi bem bolada! Ooooooooh! Pera aí, pera aí, pera aí! Cada um fica no 1! Eu vou ficar aqui! Pela atira como se não vê essa maninha ali! Nossa! Toma miserável! Opa! Já foi um! Ah não! Passou! Passou! Ih eu! Faleceu! Coitado! Tem mais um! Nossa! Caiu vei! Ah! Mentira! Matei! Ah! Era o track! Caralho! 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 Quem vai de moto aí tem que devagar essa mão! Porque se cair, cai! Se cair, cai! É o que? É mesmo velho! É mesmo né? É mesmo né? Sabia não! Fudinho inspector! Muito obrigado! Ó o louco! O Deco não tá esperando o que aconteceu! Entendeu nada! O cara não viu o que aconteceu velho! Gol da Alemanha! Novo! Cada tiro de RPG é um gol da Alemanha! Vai também! Imagina aí! 5 tiro de RPG num cara só! Nooo! Ia ser bro! Nunca ia ser bro! Sebrow como assim? Sebrown! É tipo Sebrown lá! Sebrow lá! Serviço 0-0! Algo é louco! É o problema quando a moto cai né? Hã? Tem que ir devagar! Nossa que isso Dinho! O Dinho tá brabo velho! Uhum! Musiquinha de bosta! Ô deixa C4 pra nós pô! Não! Tô louco velho! Agora eu vou ter que ficar te esperando! Nossa velho! O cara não! O Rude vai comer tudo aí C4 velho! Que manucada velho! Spawn no E! Spawn no E! Tamo junto Rude! Não deixa pra descober não! Pegar a chance de C4 pra jogar no A! Tomara que se esperta! Tomara que se esperta! Cara! Sério! Levei um! Levei o TREK e o Dinho! De novo! Uhuu! Olé! Olé! Mas tem dinheiro cara! Caralho velho! Viram alguém que falou! Tomara que você escuro! Morreu! Opa! Nossa! O Dinho ó! Acabou! Acabou! Tem tudo! Deu nem chance pra ver velho! Mas tem tudo! Não fiz nada! Por que matou tudo que é rapaz? Olha o resultado! É uma dádiva dos ninjas! E quem foi o mula que morreu? O ladrão de C4! Parabéns! Olha o deck! Assim foi pouco! Ah! Claro! O ladrão de C4! Eu não deixava em! Também não deixava não! É mano! Ué! Como assim? Não entendi! Tem uma estratégia? Tem uma estratégia? Tem uma estratégia pra gente ganhar agora! Não perca! Não porra! Mata eles e não morra! Boa! 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 Aí sim hein! Só vou gravar até no livrinho aqui! Bandido molhado porra! Coloca no post-it e põe no do lado do monitor! O Dinho não fala! Mas quando ele quer de sua chave merda também né? Porra! É porra! Bandido molhado é o filme lá do McCauley Calc porra! É o que? É onde? É porra! Bandido molhado! Esqueceram de mim uns e os caras estavam escolhendo o nome! E qual é o nome que a gente vai escolher? Bandido molhado! Ah! Não entendo isso aí! Olha o ladrão que você beijou! Tô louco véi! Tem muita aí! Tá chorando mais! Segura esse míssel aí! Olha o míssel aí! Você quer fazer um filme pô? Míssel impossível! Matei! Boa! Boa! Caraca! Eu tomo uns 3 de uma vez só! O Dio foi! Ô Leo! É um grande vizinho! É um grande vizinho! Que viciou! Viciou! Nossa! Moatnooo! Motorista! Que isso! Não vou nem continuar a piada! Caralho! Caralho! Tem minha moto de terroado! Vei! Ai! O Drek! Alarra que pá né! Total! Agora explode alguma coisa perto do Drek e ele morre! GG! Alô! Alô! Nossa! Nossa! Sem chance! Vai TREK! Ih rapaz! Ih rapaz! Nossa! Peguei na roda! Caraca! Caraca! Eu nem vi com desse osso! Eu sei que pegou no ar! Oooo! Essa ta gravada hein! Que bosta! Zoco! Eu minei o Rudy explodindo o Drek no ar! Serviço mais rápido da cidade! Que isso! Que isso! Acabou já! Minha cachorra restou a vida mais na cama velho! Zoco! Vem o que? Eu não matei ninguém! Ninguém! Bom, pelo menos essa ultima kill valeu pela vitória toda! Tchau! Tchau!